Olá, amigos. Eu gostaria de te formular dois convites. Dois convites para dois eventos distintos no dia 12 de maio de 2011. Nessa data, 12 de maio, nós vamos promover uma jornada crimes da ditadura militar. Uma jornada no período da tarde, das 14h às 18h. E depois, no segundo evento, nós vamos promover o lançamento do nosso livro. Nós escrevemos um livro a respeito dos crimes da ditadura militar. Como você sabe, a corte inteira americana, no dia 24 de novembro, condenou o Brasil e mandou o Brasil apurar, investigar, processar e, se o caso, punir os crimes da ditadura, cometidos por quem defendia a ditadura. A polêmica está posta porque o ministro Peluso, do presidente do Supremo, disse que essa decisão não vale para o Brasil. Nós estamos afirmando que vale e que o Brasil tem que cumprir. Essa é a polêmica. Dia 12 de maio, primeiro evento, Jornada dos Crimes da Ditadura.